Boa noite, aqui nós chegamos através de, nós temos uma floresta, né, e aí a gente vem através de invasão, aí quem se articulou isso foi eu, com as outras lideranças, né, que já se foi, já faleceram, e aí ficaram de novo, agora ainda estão por aqui ainda, lutando junto com os meninos, foi por conta disso, nós viemos tudo pra cá, primeiro a proteção que eu fiz lá nos aldeias Chiepe-Hurená, e aí vem, é o Paracuí, terceiro pra cá, Turizinho, e aí agora o outro lá pro Grupe 1 e outro aqui no Iguerá, recentemente agora, está com mais ou menos 4 meses, nos 5 meses, então, por isso nós estamos aqui hoje, e também, hoje, criamos uma associação, e nossa associação está funcionando direitinho, e nós criamos também uma alternância pra os jovens aprenderem mais, pra que eles busquem mais outros recursos pra nós proteger nossa floresta para sempre, para sempre, para nossos netos, para nossos tataranetos, e para os outros parentes que vivem nesse, na floresta, a Alto Turiaçu. São quantas aldeias ao todo aqui? Se não me engano, é 17 aldeias, nesse redondito, agora. E vocês já estão quanto tempo aqui nessa região? Quantos anos? Nós estamos com 21 anos nessa região. Antes a gente morava em outras aldeias, chamado Aldeia Itarená, naquele tempo. Lá eu nasci, me criei. Por esse lado aqui, cheguei, depois de 2001, eu comecei a fazer proteção ali no Xie. E lá pra cá, hoje nós estamos por aqui, né? E a gente, nessa região, ninguém não conhecia, não. Mas hoje nós estamos conhecendo tudo, ponta a ponta, né? Tanto como no limite, e também agora no meio, né? Pra gente conhecer aonde que tá mais o Mata Virgem, e mais caça. E aí a gente sabe tudo aonde os pontas, aonde tem mais caça agora, jabutinho, rocão, e assim, né? E também as frutas, como o magnídeo, e com o poço, e também açaí, bacaba. Então, nós estamos, nossa floresta ainda hoje tá rica, tá 50%, 80% ainda. E aí vocês também têm toda uma responsabilidade de fazer com que a cultura permaneça viva, né? É, nossa língua, nossa língua hoje, nosso idioma é 100%, e nós falamos só na nossa língua, pros nossos parentes, né? A gente só fala pra pessoa de fora, porque é obrigado, porque o pessoal de fora chega, né? E não sabe o nosso idioma, né? A gente tem que imitar o português, pra eles saberem o que nós estamos, o que eles estão fazendo conosco. Eles estão trazendo o nosso, uma ajuda pra nós, um projeto. Então, aí a gente imita a fala deles, aí diz que vem ajudar a gente, e aí vem o ex-professor, ex-professora, aí vem o Lai, que também protege a gente, né? Que hoje é o governo federal, e o saúde também, que hoje é o governo federal, e que apoia a gente com a saúde, né? Se chama CESAI hoje. Então, isso tudo, nós estamos protegendo, pra que não acabar, não só isso, como também nós, a cultura, nosso dia-a-dia. Acabou de sair um pouco mais que a gente agora, e treinamento, como é que se faz, o que é que os parentes estão fazendo dentro da aldeia deles, como é que eles vivem, e que é que eles vivem, faz rosa, planta, agulha, milho, batata, macaxeiro, e a casa anda, riada, e a cotia, jabutim, na água é peixe, solim, traíra, piau, e assim vai, né? Então, estamos bem aqui nesse região, hoje nós temos ainda um bocado da nossa floresta, né? E nós vamos segurando, pra não acabar, e a gente conversa também com a pessoa de fora, né? A Vila tem uma pequena invasão, a gente conversa com eles, pra eles reconhecerem que aquela área é ruim, né? Então, nós somos vitiníaca, pode ter uns 5 anos, e tá funcionando a nossa associação, e aí tem esse veículo, e a gente trabalha nele, tem que ir na vigilância, fazer a proteção, Então, essa é a nossa atividade, né? O que a gente faz, e ajuda os parentes pra levá-los a algum lugar, não só pra proteção, como também ajudar a levar pra fazer algum negócio lá fora. Então, é um bom dia, muito obrigado. Seu nome?